A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá livre? Tô! Essa sua botina tá bem sujinha, hein? É! Ai! A diferença é que com cinco merais você limpa isso. E o carro pra lavar custa cento e cinquenta. Hoje tá tudo subindo. É, hoje em dia tudo sobe mesmo. Então sobe logo, vai. Então... O daqui em cima está marcando 160. Agora, dá aí para cima, o senhor dá quanto quiser. Como 160? Não pode ser. Como não pode ser se está marcando? 160 é para vir dali aqui? O que dali aqui? Faz duas horas que eu estou rodando com você por aí? Quase duas horas porque o senhor ficou passeando comigo. Quando era para entrar por aí, o senhor entrava por aqui. Quando era para entrar por aqui, o senhor entrava por ali. Como é que eu ia por ali se eu tinha que vir por aqui? Depois o senhor não viu a seta? Eu não quero saber de nada. Eu não vou pagar seus passeios. Não vai pagar? Não. Pois vai pagar sim. Como é que não vai? Ah, é? Pois então vamos resolver isso lá no trânsito. Pois vamos para o trânsito, ué. Bem, sim. Eu não sei. Vamos para o trânsito, ué. Qual é o seu caso, cavaleiro? Eu vou falar. Quem vai falar primeiro sou eu. Doutor, o negócio é o seguinte. Esse homem aí pegou meu carro e pra começar lambuzou o carro todinho de barro. O senhor conhece meu carro? Não. Acaba com oito. Cinquenta e oito? Vinte e oito. Vinte e oito. Eu ia pegar o caminho mais curto, mas o mais curto era o mais comprido, porque era a contramão. E eu peguei o caminho mais comprido e ele disse que eu andei passeando com ele e que não quer pagar a corrida. Eu vim aqui pra nós decidir esse negócio de uma vez, tá bom? Eu quero saber, doutor, quem é que tá certo. Se é ele, se sou eu ou se é o senhor, ou quer dizer, se é nós dois mesmo. Bem, prossiga o seu depoimento. E não pago mesmo. É um abuso. Ontem eu peguei um carro, fui no mesmo lugar, paguei setenta cruzeiro. Por que que hoje deu cento e sessenta? Calma, calma. Se ele pegasse o caminho mais curto. Ah, meu São Cipriano. Eu peguei o caminho mais curto, homem. Então o senhor deu penicilina no taxímetro? Quem é que deu penicilina, seu burro? Já te dou um telefonema na cabeça. Doutor, o senhor acha que pode dar penicilina no carro andando, doutor? E eu sei lá o que é isso? Em poucas palavras, qual é o seu caso? Não faça caso. Doutor, esse homem subiu no meu carro e encheu o carro de barro. Vai lá ver, tá que parece um chiqueiro. E agora, disse pra mim que não quer pagar, porque disse que eu andei dando vortinha, andei passeando com ele. Olha, doutor, eu porque sou muito educado, senão já tinha arrebentado com essa cara. O senhor sabe, doutor, quanto é que a gente gasta pra lavar um carro hoje. A gente sai do ponto, vai pro posto. Vai vazio, né? Já tá perdendo. Chega lá, tem que esperar duas horas na fia. Continua perdendo, né? Depois paga cento e cinquenta merréis. Tá perdendo. Vem o lavador, mais vinte merréis. Continua perdendo. Desse jeito, eu passo o dia inteiro perdendo, doutor. É, assim o senhor já tem razão. Então, tá vendo? Agora eu já tô ganhando. E tudo por quê? Por quê? Porque essa montanha de barro. Você também não deixa. Subiu no meu carro. Doutor, isso é homem pra subir no meu carro? Meu carro é pra gente limpa. Não é pra você? E depois desse prejuízo todo, o senhor não quer pagar ao homem? Mas, senhor delegado... Pague ao chofer que ele tem razão. Eu pago. Pago, mas sob protesto. Aqui está. Ainda tem mais setenta merréis da corrida que eu trouxe ele até aqui. Nós combinamos, hein? Mas eu vou pagar a corrida também? Fala pra ele pagar, doutor. É, paga, paga sim. Está bem, eu pago. Pago, mas isto é um roubo. Isto é um roubo. Recoe esse homem. Parado! Se alguém tem que me dar ordens aqui, sou eu. Desculpe, doutor. Estou tão nervoso hoje. Nem sei o que eu estou fazendo. É, mas este caso já está encerrado. E o senhor pode ir trabalhar. Eu daí não vou trabalhar mais nada. Esse diabo já estragou o meu dia hoje. É claro que o senhor vai pra casa. O senhor ganhou o dia a minhas custas. Doutor, me dá um lápis aí, qualquer coisa. Tá, valeu na sua casa. É de manhã Vou trabalhar Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto